Fala aí galera, quem tá falando com vocês é o JV, porque é mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou contar aqui a história galera, de um cara que já teve uma passagem pelo Vasco Até que foi bem, ele era uma promessa do Vasco na época, que agora tá na NBA E eu tenho mano, eu vou falar dele aqui, eu tenho argumentos pra falar do cara Não vou jogar o cara, porque o motivo que ele saiu foi certo sim, tá ligado? E assim, peço pra vocês, possam dar essa moral e se inscreve, valeu? Compartilha, tamo junto, ativa o sininho de notificações E é isso aí, copa, tamo junto, aqui é a Vasco, desculpa pela gira aí Mas vamos então aí pro vídeo falar dele, do brabo, do nenê galera Maibner, Rodney, Hilário, isso mesmo galera Maibner, Rodney, Rodney, Hilário, mais conhecido como nenê Isso, por que nenê? Porque ele era o caçula, se você não sabe, ele era o caçula dos filhos E por ser o caçula, colocou o apeligo de nenê Galera, se você não sabe, ele nasceu no dia 13 de setembro de mil nove séculos e oitenta e dois Ele tem trinta e sete anos, nasceu em São Paulo, né? Ele tem dois metros e onze de altura, pesando cento e treze quilos Ele é um jogador de basquete, ele é um pivô e ala pivô Então aí ele é um cara que faz as palavras lá no basquete Cara, eu não entendo tanto de basquete, se você entenda, coloca aqui embaixo nos comentários E galera, hoje eu vou falar aqui um pouco sobre as caras dele Primeiro começando, o nenê ou então, o Hilário, né galera? Assim, o começo da vida dele foi bastante complicado Porque tu sabe, mano, o cara veio da Zona Oeste, se eu não me engano, Zona Oeste de São Paulo Que é um bairro assim, com brigadismo, né? Tem bastante comunidades E ele era assim, um moleque tranquilo, né? Cabeça E ele correu a crega do seu sonho, em se tornar um jogador de basquete Ele se descacava muito nas universidades que tinha aqui, né? Em São Paulo, ou então no Rio Ele se descacava nos jogos e com isso chamou a atenção do Vasco, mano O Vasco pegou ele para se escamação, né? Em 1999, contratou o moleque O que aconteceu foi o seguinte Ele tinha se descacado pelo São Carlos Time da sua cidade natal Ele usava o número 13 na época E tinha como treinador o Nivaldo Carlos, né galera? Depois disso, pelo seu descac, ele se transferiu para o Vasco No dia 1º de fevereiro de 2000 Isso mesmo E no ano seguinte, ele se consagrou campeão brasileiro da NBA Campeão brasileiro de basquete Para vocês que não são Mas assim, o motivo que ele saiu do Vasco É, mano, é simples Ele saiu do Vasco por salários atrasados Até em basquete sai promessa, mano Isso mesmo Saiu do Vasco por salários atrasados Uma coisa triste Porque o Vasco perdeu uma grande peça Um cara que foi, se eu não me engano, para a seleção brasileira de basquete Um dos maiores jogadores de basquete Um dos maiores pivôs de basquete da NBA E o Vasco perdeu, mano O Vasco deu de graça o cara E ele foi, se eu não me engano, para os Estados Unidos, cara Fazer um teste Ele foi fazer um teste na época nos Estados Unidos E passou no time Ele passou, galera, no David Nuggets Time também dos Estados Unidos Aonde, entre aspas, aqui Ele é considerado um ídolo Cara, ele marcou vários pontos lá, mano Pô, foi considerado, assim, um dos melhores jogadores do time Acabou tendo algumas lesões, né Na equipe, né Americana E assim, foi se descacando Ao longo dos anos Também Se você não sabe Ele acabou tendo um tumor, mano Isso mesmo, não é usação, não No dia 15 de janeiro Ele foi informado que tinha um problema E isso era um tumor benigno Na época Mas, graças a Deus Ele acabou fazendo uma cirurgia E deu certo E ele deu a volta por cima Mas, também, não foi aquilo tudo Mas, ele voltou E foi jogar no Washington, né E ficou de 2012 a 2016 Também na equipe americana Aonde, né A galera, no seu começo Marcou 33 Que o Zona, galera Ele marcou 39 pontos Em 33 jogos Isso mesmo E foi se descacando No time do Wizards Mano Aonde que ele fez vários jogos, mano Ele jogou vários jogos Jogou contra o Los Angeles Lakers Jogou, né Pelo Jogou contra o New Orleans, mano Assim, foi jogando Se descacando Ao longo dos anos Acabou tendo, também, uma distinção Na panturrilha esquerda Onde que foi uma lesão E acabou ficando parado Na época Mas, depois, ele voltou Normalmente Jogou contra o Detroit E ele foi jogar No Houston Rockets Time dos Estados Unidos Cara, assim No Houston Rockets No Houston Rockets Dos Estados Unidos De 2016 E ele tá Até hoje Em 2020 Com 37 anos Tá sendo banco Na equipe E assim, mano É Vamos dizer Ele saia do banco Em crava E fazia o jogo Ser diferente Ele se descacava Pra caraca Na equipe Mas, assim A idade dele Já tava acima Um pouco E com isso Ele tava pegando o banco Toda hora Já tava ficando Boladão A viadade é essa Mas, mano Assim, eu posso dizer Que, pô Ele se descacou Também muito Lá No Houston Rockets Mano Fez vários arremessos A galera Ajudou O time ganha vários jogos Pra vocês terem noção O time tava Lutando um pouco Pra não cair Mas, aleluia Que não caiu Jogou, mano Contra o O Karama City Ganhou Jogou contra o Atlanta Rockets Mano E assim, cara Ele foi se descacando Até que ele foi ganhando Alguns prêmios individuais É, galera No ano de 2002 A 2013 Ele ganhou um prêmio Que foi A NBA All Rockets Tenning Né Que ele ganhou esse prêmio E Por ter se descacado Mas ele até hoje é considerado Assim, um dos melhores pivôs Né Que já passou aí Né Pelo Pelo basquete americano E vocês vão saber um pouco aqui Né Pela ida dele Também na seleção brasileira Cara, assim É A chance dele na seleção Foi apagada, mano Ele teve Várias oportunidades Né Primeiro Que Ele não tava querendo pra seleção Por problemas pessoais Ele mesmo disse E assim, cara Ele teve oportunidade No pré-olímpico Pô Apagado, mano Não jogou nada Pô Antes saiu Lesionado Depois foi convocado Pro campeonato mundial De 2010 Mano Acabou sendo cortado Devido a uma lesão Da 2012 Retornou a seleção Aos Jogos Olímpicos Depois de 16 anos De ausência Né Ele fez, né Galera Parte da equipe Comandada pelo Crenador Rubem Magnano Né Magnano Isso não é Magnano Mas é só não Pelo Magnano Né Que conquistou o quinto lugar Nos Jogos Olímpicos De 2012 E depois Vocês sabem o que aconteceu Ele, se eu não me engano Nem foi Né Para as últimas Olimpíadas Nem jogou os últimos Mundiais que teve Né Por conta disso Por ter várias lesões E porque E porque também Né galera Tem que falar O cara também Estava querendo jogar Ai complica Para caráter Então aí galera Isso daí Essa daí é a história Né Do mano nenê Isso mesmo Do hilário Não tem jeito Né galera Ao todo Que ele soma pontos 871 pontos Para vocês Terem noção Não é brincadeira não Estou falando sério 800 Né galera E 71 pontos Que ele tem Por enquanto Tô zoando Galera Desculpa Perdão Ele tem 871 jogos E ele tem 620 pontos Tranquilo É isso aí Escala do mano nenê É nóis irmão Passagem pelo Vasco Não tem jeito Independente do Chão ou não O cara se passou Pelo Vasco A passagem dele Foi rápida Se ele saiu Por salários Atrasados Mas não importa Pelo menos Ele jogou no Vasco E fez parte sim Daquele título lá Do Brasileirão De 2000 Tamo junto Não tem jeito Aqui é Vasco É nóis Hilário E que você possa Voltar um dia Para o Vasco Quem sabe Com uma nova gestão Podendo pagar salário Queria muito Ele de volta no Vasco Seria ótimo nenê Tchau 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 Tchau